Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um almocinho pra gente aqui em casa, hoje é quarta-feira Maridão tá de férias, gente, sim, entrou de férias Entrou de férias ontem E daí eu vou fazer um almoço aqui pra gente, já são duas e meia já da tarde Agora que eu vou começar a fazer almoço Caramba! Ó, aqui eu já deixei picado Cebola e alho, que eu vou fazer, temperar o feijão, fazer um arroz Aqui, ó, eu já temperei, cortei em filezinho esses frangos Eu vou empanar ele no ovo e na farinha de rosca, que eu vou fazer um franguinha milanesa Tá? E vou fazer um frango à milanesa E uma salada de alface com tomate, que eu já comprei, ó, mais cedo Ali no sacolão, tomate, alface, peguei uma bananinha também Que eu tô amando, gente, comer banana com açúcar e canela no micro-ondas Fica muito gostoso, gente! Nossa, uma delícia! E olha, gente, o que que está aqui em casa? A minha cafeteira nova que a minha amiga me deu Vocês viram aí no vídeo anterior, ó, tem até um pão solto aqui que eu peguei Que eu ia falar, catei, gente, mas não, eu peguei lá na minha mãe Ontem à noite que eu fiz um cachorro-quente de forno com pão, gente Ficou uma delícia! Muito gostoso! Eu vi aqui na internet e resolvi fazer e sobrou um Acabou que o Léo nem comeu Olha, gente, que linda cafeteira! Ai, amiga, muito obrigada! Eu amei, gente! E é isso, vamos fazer esse almoço comigo hoje A Cintia, gente, eu esqueci de falar no vídeo anterior Ela tem canal aqui no YouTube Eu vou deixar que é assim a minha vida o nome do canal dela Vocês vão amar, gente! A casa dela é linda, eles são super simples, sabe? Nossa, são muito gente boa Ela é minha amiga, ó, há bastante tempo Quem me acompanha aí há um tempinho sabe, né? Eu já vi na casa dela outras vezes E ela é um amor de pessoa, gente Nossa, foi muito bom o nosso Natal de Semana E eu esqueci de falar no vídeo anterior Que ela tem canal, né? Também aqui no YouTube Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo E passando aqui pra vocês verem Então bora lá esse barulhinho da minha máquina Aqui no Rio de Janeiro tá chovendo Tá caindo uma chuvinha tão gostosa, gente Mas tão gostosa Tá um frio, sabe? Não tá aquele frio de colocar casaco Mas tá um friozinho bem bom Nossa, eu tô amando esse tempo, gente Ontem eu não fiz nada Ontem eu fiquei literalmente vendo filme o dia todo Com o Leonardo aproveitando aí as férias do marido, né? Então bora lá fazer essa comidinha comigo hoje Aqui eu bati dois ovos, ó Dois ovos que eu bati Não vou botar sal nem nada Porque aqui o frango já tá bem temperado, gente, ó Tem limão, tem tempero misto Tem sabor a mi Tá? Então tá bem temperado Então eu não vou colocar sal aqui E aqui eu coloquei farinha de rosca, ó A farinha de rosca que eu uso É essa daqui Que a gente compra na padaria Que é eles mesmos que fazem, sabe? É uma delícia Com pão, até salivei, gente Com pão, né? Que deve sobrar lá Eles fazem farinha de rosca E aqui é o recipiente que eu vou colocar o frango Não tem mistério, gente Passa no ovo Passa na farinha de trigo E bota ali Tem gente, né? Que passa no ovo Passa na farinha de rosca E passa na farinha de trigo Eu não faço assim, tá, gente? Pra mim, eu só passo no ovo Farinha de trigo Farinha de rosca E boto no recipiente É bem fácil de fazer, gente E é rápido Não demora Né? Aqui em casa a gente adora, gente Isso aqui É muito bom Uma delícia I've been looking for a place Prontinho, gente, ó, o frango todo empanado Dá trabalho só pra empanar, mas depois que empana É só você botar na geladeira e ir fritando aos poucos, né, ó Deu bastante frango, eu fiz quase uma bandejinha toda de um quilo Deixei só um peito ali, pra que eu quero desfiar Pra fazer tapioca, tapioca de frango Aí aqui tá os temperinhos, aqui tá o meu arroz Que eu vou agora temperar feijão e fazer um arroz fresquinho Prontinho, gente, ó, o frango todo empanado E aí No, nobody can make me feel like you do Gente, olha só, o arroz já tá quase pronto Feijão eu já temperei aqui, eu vou colocar o frango, ó Essa minha panelinha aqui é de fritura, acho que vocês sabem Tá aqui aquecendo já, ó Já tá ali no fogo Já lavei a salada, só falta tempera Olha que linda, gente Não precisa mais nada E esse franguinha milanesa aqui, gente Não precisa mais nada Só uma saladinha Tá ótimo Agora eu vou colocar ali pra fritar Tchau 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 Ficou pronto, gente Olha que lindo que ficou Olha isso Tá muito bom que eu já peguei um pedacinho ali de baixo Eu filtei quatro Dois pra cada um Agora eu vou botar a nossa comida Ó, vai dar quatro horas já São três e quarenta e nove A gente, arroz fresquinho Esse arroz ouro É muito bom, gente Muito, muito bom mesmo Eu adorei esse arroz E eu comprei ele por nove e pouco Não sei se foi na promoção Ou seja, acho que foi na promoção, sim E, ó Saladinha, vou colocar meu pratinho agora Pra experimentar Olha, gente Meu pratinho Eu não sei se vocês já estão conseguindo ver, ó O franguinho, gente Olha isso O franguinho Peijão, arroz Esse arroz é muito gostoso, gente Ó Peijão, arroz, a salada Ó, de pertinho Será que vocês não conseguem ver? Ó Ó, é que eu tô Com a câmera, gente Eu não consigo me ver, sabe? Mas eu espero que vocês tenham Tenham conseguido o nível Eu tinha que ter cortado Frango Hum Frango ficou bom, gente Ó isso Frango ficou muito bom O frango tá delicioso Nossa Deixa eu cortar O tomate Vocês estão me vendo? Cortar o tomate Um pedacinho do frango Pra vocês Eu tinha que ter cortado O frango picadinho, né? Não tem problema não Gente, é muito bom Muito bom Hum Não precisa de mais nada Essa comida Nada, nada, nada Hum Hum Muito bom Eu fritei Dois franguinhos Pra cada Hum E aquele frango Vai dar pra gente jantar E almoçar amanhã Amanhã eu trabalho Então eu vou fazer marmita Pra minha noite E Léo Vou deixar a comida dele Já num pratinho Na geladeira Pra ele almoçar amanhã Ai meu Deus Tem que ver como é que Leonardo tá com a linda Se eu posso filmar Deixa eu mostrar Pera aí Olha isso, gente Olha isso Como é que Esse neném fica Largado com o papai Dá oi, amor Pessoal Olha como é que Esse neném fica Com o papai dela Tudo arreganhado Não pode mostrar As partes íntimas Não pode Olha, gente Como é que ela fica Com o Leonardo Ama esse pai dela, gente Olha isso Você tá trocando Mamãe pelo papai? Tá trocando Mamãe pelo papai? Sacanagem, neninha Cadê a Jujuba? Amor, tá aí debaixo? Vamos procurar a Jujuba Ah, a Jujubinha tá aqui É a hora que elas dormem, gente Esse horário é assim da tarde Olha lá Eu durmo, mamãe Essa hora eu durmo Pra vocês tenham gostado desse vídeo, gente Um grande beijo no coração de vocês E é isso, gente Faça essa comidinha gostosa Que vocês vão gostar Né, neninha? Fanguinha milanesa Né, neninha? Tchau, gente Dá tchau Eu vou pra ela Assim, eu não Na pata, amor dela Tchau